Tudo mudou entre nós dois É diferente do que era Não podemos mais continuar assim A nos enganar desse jeito O amor se dissipou Ficamos tão distantes Talvez quase como estranhos Somente o que restou entre nós são as lembranças Do tempo em que a gente se amava Nós temos que aceitar essa situação E levar nossas vidas separadas E um dia talvez possamos encontrar Ou o amor se sabe Someday quando ela é mais velha Maybe ela vai entender Why her mom and dad Are not together The tears that she will cry I have to say goodbye Tear at my heart forever There's nothing left to do But go our separate ways Pick up all the pieces left behind us And maybe someday And maybe someday Somewhere along Another love will find us Or have to say goodbye Ou o amor 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 Amém.